O influenciador Felipe Neto, é ele mesmo, o homem, o mito, o filósofo, vai lançar um livro agora na primeira semana de setembro, Como Enfrentar o Ódio pela Companhia das Letras. E mesmo faltando dois meses, basicamente dois meses para o lançamento do livro, ele é a maior pré-venda da história da Companhia das Letras, vendendo quase 10 milhões de edições. Pois então, né? Como é que a gente explica isso? Vamos conversar sobre o assunto depois da vinheta. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Então, primeiro vídeo do canal depois do hack, depois de ter sido assaltado e recuperado os dados. Gostaria que fosse sobre o outro assunto, mas faço parte do mercado literário, faço parte desse nicho do canal, então vamos debater sobre o assunto. Ele reflete um pouco do que a gente está passando no mercado literário brasileiro, ok? Antes de falar sobre essa notícia, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe. Link abaixo para se inscrever como membro do canal. Agora tenho lá um plano de R$ 1,99 por mês para vocês ajudarem ao crescimento do canal. Também tem o link das lojas e camisetas, www.rodrigaomilhoz.com.br, ok? Sem muitas delongas, vamos lá. Eu imprimi aqui, para a gente conversar sobre o assunto, a parte da pré-venda da Amazon, que fala sobre o negócio. Então eu vou ler aqui para a gente poder se enterar do que é a parte da pré-venda. Como enfrentar o ódio à internet e à luta pela democracia? Ainda em 2009, Felipe Neto se tornou um fenômeno da internet no país. Seu conteúdo agressivo, mas bem-humorado, se direcionava inicialmente às tendências da época, mas logo se voltou também à política, em especial ao governo do Partido dos Trabalhadores. No entanto, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a crescente aproximação da extrema-direita ao poder e o recrudescimento de discursos de ódio contra minorias, Felipe passou a questionar suas convicções. Em Como Enfrentar o Ódio, ele retrata seu processo de tomada de consciência política, tão semelhante ao de milhões de brasileiros, e ao papel do ódio em sua vida. Primeiro como força propulsora de sua carreira e depois como ferramenta de que ele próprio se tornou vítima, em especial durante o governo de Jair Bolsonaro. Entrelaçando sua história aos principais acontecimentos dos últimos 15 anos e oferecendo uma perspectiva única sobre a internet e seu papel na manipulação dos usuários, Felipe nos convida a usar a boa comunicação para combater o obscurantismo, o retrocesso e o ódio que assola a sociedade. Se você rolar a página, vai aparecer ali o que tem no livro. Tem no livro o seguinte, entre aspas, o ódio cega, controla, não permite o contraditório. O ódio pode nascer do desejo por vingança após uma injustiça, da explosão de amor por um tímido coração, entre outros. No meu caso, ele desvia a ignorância da história do Brasil e a influência de familiares que repetiam mentiras de que eles mesmos não sabiam serem mentiras. Eu vou deixar aqui embaixo na edição algumas das outras frases que constam ali no livro e que são mostradas na página da Amazon para a gente ir direto para o assunto, para ficar falando sobre o que eu penso disso. Primeiro é o seguinte, se vocês forem na publicação da Folha de São Paulo, na página do Instagram deles, vocês vão ver os comentários das pessoas. É o reflexo da geração que foi educada pelo Felipe Neto no YouTube, dos vídeos dele. Um bando de gente que nem cogita o que ele está falando, que usa ele realmente como uma pessoa totalmente influente na vida dela. Ah, é bom ver o gado bolsonarista relinchando. Então fica aquela coisa, sempre aquela retórica que todo mundo que não concorda com o que está sendo mostrado é sempre o bolsonarista. É sempre o cara que está... Parece que o cara que não concorda com o que está aparecendo ali é sempre o errado. E eu nem entro nesses comentários porque qualquer assunto que é contraditório ou que gera discussão é sempre a mesma coisa. Os comentários do Instagram do Brasil e do mundo todos eles assinam. O povo está maluco, eles não conseguem lidar com isso. O povo não se entende mais. E isso se reflete em tudo. Essa situação do livro do Felipe Neto é vender exatamente a mesma coisa. Aí é um livro que está sendo lançado meses antes da eleição. Isso são eleições municipais, obviamente. Mas ele tem uma pré-venda de 10 milhões de edições. 10 milhões de edições desse vídeo já estão vendidas a um preço de R$69,90. Surreal, né? R$69,90 ele está sendo vendido na Amazon. Então tu começa a questionar um monte de coisa dentro dessa situação. Existe um método para isso tudo. Felipe Neto é um cara influente, tem que dar a mão para a matória. Basicamente tudo, não todas as coisas, mas boa parte do que ele coloca a mão vira ouro. É surreal o que esse cara faz. Porque ele entende a máquina, ele entende o YouTube, ele está aqui desde o começo e ele é muito influente na plataforma. Ele realmente consegue fazer as coisas funcionarem. Ele realmente é muito influente. Hoje já tem dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem passado uma vergonha, porque os caras enlouqueceram. Teve muita coisa que ele disse que não aconteceria, que acabou acontecendo. Enfim, vai. Diversos vídeos aí mostram a própria situação dele. Mas essa questão que está acontecendo agora, tem uma série de pessoas que foram educadas pelo Felipe Neto. Tu pode ver, o conteúdo dele é um conteúdo infantil juvenil. É só tu ver certos conteúdos que ele faz que tu já tem as respostas, as contras-respostas de argumentos que ele tem na ponta da língua, de coisas que tu nem te aprofundou muito. Não precisa nem ser muito filósofo para ver aquilo ali. Vídeos antigos dele que ele mesmo se autorrefuta logo depois. Ah, pois é, eu me reeduquei ou eu estava em construção. É que nem o Castanhar, é a mesma coisa. Você tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então, eles vão se levando para esse caminho e eles vão se usando sempre as mesmas coisas. O que me apavora nisso tudo é que é o seguinte, obviamente a editora, a Companhia das Leias, está no papel dela de publicar e vender livro a roda porque o negócio da editora é vender livro. Não interessa o que está sendo publicado. Agora, o que é surreal é que existe uma série de autores bons que não têm um terço da condição ou das chances que o Felipe Neto tem por causa do público dele. Então, ele tem a plataforma na mão, ele tem um público cativo que vai comprar qualquer porcaria que ele escrever. Eu não sei se o livro dele é bom ou não. Novamente, não vou perder meu tempo lendo isso aqui, porque é folhetim. Sabe quando tu fica girando dentro daquilo ali? Parece que eles estão lutando contra um inimigo invisível. Aquela história de ficá-la brigando sobre o copo de leite que aconteceu a polêmica agora faz três semanas do cara que toma copo de leite. Vai surgir uma outra polêmica em algum lugar e aí, enquanto isso, no Congresso elas vão aprovando coisas que são polêmicas. Pensem comigo o seguinte, toda vez que o Congresso Nacional tem que colocar alguma coisa para aprovar que ela não é muito popular, entra uma pauta de costume. Então, se tu tem uma coisa que é para ser aprovada por debaixo dos panos, entra lá uma pauta de costume que vai contra a igreja, que vai contra uma situação de droga, que vai contra uma situação de aborto, sempre tem alguma coisa que é aprovada antes. E aí, eles ficam discutindo isso. Então, quando começam a pipocar umas notícias como essas, porque o livro do Felipe Neto não sei o que, daí o povo vai inteiro para brigar por causa daquilo ali. A extrema-direita, o povo vai brigar por causa da extrema-direita, que não é direito, não sei o que, conservador, blá blá blá. Conservadorismo no Brasil nunca existiu, nem existe, porque se o conservadorismo clássico existisse aqui, nossa, nem o Bolsonaro teria sido eleito. Ele é a antítese do negócio. É completamente diferente. Ele se adonou das pautas para tentar, para se eleger. Então, quer dizer, tem uma série de coisas erradas acontecendo e as pessoas não querem nem conversar sobre o assunto. E aí que está o problema. Não é mais falado seriamente sobre o político e virou um campo de futebol para todas as discussões. Todas as discussões. Talvez, talvez, por mais bobagem que possa parecer o que eu vou dizer aqui, em algum momento, se nós tivéssemos, se nós vivêssemos num país sério, ele até poderia trazer algumas discussões interessantes para a geração que ele mesmo educou. Porque eles ficam jogando na questão do ódio. Ah, o ódio, o ódio. Cara, mas o ódio é, sabe? Isso é tão efêmero. Tu não consegue discernir isso. Tu não consegue pegar numa situação e colocar, mas que ódio, cara? Do que tu está falando? Os moinhos de vento do Don Quixote. Então, quer dizer, fica sempre aquela situação. E eles estão nessa, lutando contra o inimigo invisível. Sempre a mesma coisa. Porque eles falam a mesma coisa do outro lado, sabe? Eles dizem a mesma coisa da direita, que a direita luta contra o comunismo. Ah, o comunismo não existe. Blá, 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 blá. Pois é, vocês lutam contra o outro lado também, cara, sabe? Os fascínoras, os fascistas, blá, 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 blá. Você sabe sempre a mesma coisa. Só que no fim das contas, o que vocês lutam é contra o que vocês acreditam que é o ideal para vocês, sabe? Um livro do Felipe Neto consegue ter esse alcance das pessoas, obviamente porque ele usa as plataformas que ele tem, né? E algoritmos de internet, isso, aquilo, tudo e tal. E tem autores excelentes, com histórias excelentes, que estão remando para conseguir publicar e-books na Amazon. O Jader que mandou o livro para mim, o Jader Mariani, que se Deus quiser agora eu vou conseguir publicar a resenha dele, que ainda não consegui fazer, até em função dessa confusão que aconteceu no meu canal, é um cara que dentro do nicho de terror, horror, o cara escreve bem pra caramba. Vai ter chance numa Companhia das Letras? Dificílimo, mas muito difícil de acontecer. Por quê? Porque a Companhia das Letras não vai investir no cara, sabe? Agora fazer um livro do Ward, do Felipe Neto, nessa senhora, sabe? Essa é a questão. É isso que dificulta e é isso que me leva a esses questionamentos, sabe? Quando é que a gente vai conseguir, nessa mar de conteúdos que se publicam na internet e vamos lá, né? Eu como produtor de conteúdo me pergunto o que eu tô fazendo aqui, cara? Porque se eu não consigo convencer o cara que tá me assistindo dar chance pra um outro tipo de leitura, o errado sou eu, né? Eu tô produzindo conteúdo errado. Ou a plataforma não tá fazendo com que o conteúdo que eu produzo chegue no cara certo, né? Talvez seja isso que tá acontecendo. Porque o que eu enxergo é isso, né? Talvez o errado seja eu. Eu não tô fazendo conteúdo corretamente pra poder chegar no cara lá e dizer o seguinte, não, cara, esse livro aqui realmente, não. Leia isso, entendeu? Porque daí quando tu vai montando a tua bagagem de leitor, tu vai poder dizer não pra um livro desse, né? Não vai pagar 70 conto num livro desse quando tu consegue ler, sei lá, um Frankenstein por 11, entende? Não queria que esse aqui fosse um dos primeiros vídeos do canal, sabe? Que voltasse com... depois do hackeamento. Mas faz parte. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. Sejam muito bem-vindos de novo ao canal. Vamos lá, vamos produzir. Agora rumo a... Sabe lá Deus quantos milhões de inscritos. Forte abraço a todos não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar o vídeo. Forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.